Eu tô usando figos porque é a torta que a gente faz no inverno lá em casa, a gente gosta e é a época do figo. Mas, ai Larissa, eu não gosto de figo. Já sabe, né? A madureça. Torta de figos, pois é. A torta favorita da dona Neuza, minha mãe. Um dos primeiros pratos que o Gustavo, meu marido, chefe de cozinha, vendia quando ele começou ali na carreira dele de chefe. E ele fez pra minha mãe essa torta e, sério, a minha mãe senta e se deixa ela comer a torta inteira. E quem é frequentador assíduo aqui do Jantar O Quê sabe que aqui tá permitido o jantar sobremesa, né? Então eu vou ensinar pra vocês hoje essa maravilhosa torta de figos, que não é qualquer torta de figos, não, porque ela vai com uma base maravilhosa de creme de amêndoas. Então nós vamos começar pela massa, porque a massa precisa descansar, depois a gente tem que abrir, depois a gente tem que pré-assar. Então como a massa é a parte mais longa da receita, a gente começa por ela. Temos aqui uma bela batedeira. Vamos começar colocando açúcar. Então a gente vai bater esse açúcar com a manteiga gelada, tá? Uma pitadela de sal. Sempre coloque uma pitadela de sal nas suas massas e bolos doces. O sal, como eu sempre digo, é um realçador de sabor. Então isso também funciona pra presença dele em doces. E aí nós vamos bater essa manteiga aqui. Você pode fazer isso na mão, você pode fazer isso no processador. Eu tô fazendo na batedeira porque é possível aqui, é o que eu tenho. E né, se a gente tem uma máquina pra trabalhar pra gente, por que que a gente vai ficar fazendo força no braço? E agora vamos colocando as gemas aqui aos poucos. Dá uma diminuída pra gente não sofrer o impacto dessa entrada, senão você vai colocar uma coisa que vai explodir em você. Coloquei uma. Dá uma batidinha. mais uma. Mais uma. Mais uma. E a última geminha. Deixa virar um creminho aqui. E agora que a gente já tem um creme aqui de manteiga, ovos e açúcar, a gente vai entrar com a farinha aos poucos também. A farinha vai dar uma pesada no babado aqui. Então, se a sua batedeira ou processador não for tão potente, você começa esse processo aqui e termina o resto num bowl na mão pra não estragar o seu poçante. Eu vou dar uma diminuída, porque a farinha entra meio escandalosa. Aqui com todo mundo incorporado, já ficou bem pesado, a gente vai fazer agora a última etapa da massa. Desliga. Ela já vira uma farofinha, né? E aí a gente precisa só de um elemento pra unir aqui todo mundo. Eu vou passar pra cá, porque eu quero que vocês se vejam bem essa parte do processo. Aqui essa farofinha, agora a gente vai fazer o truque magia pra ela voltar e ficar uniforme. Essa batedeira a gente não precisa mais dela, ela já fez o trabalho dela. Ela também vai se aposentar agora. Arrega-se as mangas, porque agora não tem jeito, é mão na massa. Ó, ficou essa farofinha meio solta. Nós vamos colocar leite gelado. É bem pouquinho, tá? Umas colherinhas só. Porque ele só tá aqui pra gente conseguir fazer esse amassadinho, juntar todos os elementos. Pode ser água também. E aí, imediatamente que o leite entra, ela já vira massa e já perde a consistência de farofa. Como a gente já bateu muito nesse glúten, a gente não quer fazer isso. Porque o que que acontece? Diferente de massa de pão, na massa de torta, a gente não quer elasticidade do glúten. A gente quer crocância. Então, quanto mais você cutuca a farinha, quanto mais você sova a farinha da massa de torta, mais ela vai ganhar elasticidade. É por isso que a sua torta, quando você assa, encolhe. A massa encolhe, porque ela foi muito estressada. Então, aqui a gente só misturou, bateu rapidamente na batedeira. Essa massa já tá no ponto, a gente vai enrolar ela, deixar esse glúten descansar um pouquinho, porque ele precisa, e só depois que a gente vai abrir. Quanto mais ela descansar, melhor. Mas se você conseguir deixar por pelo menos uma hora na geladeira, é o ideal. Enrola no filme. Essa massa é uma massa grande. Essa receita aqui, essa pelotona de massa, rende pelo menos duas bases de torta doce, de mais ou menos 30 centímetros. Os ingredientes e a lista, você confere no site do Sabor e Arte. Pra acessar, é só apontar o seu celular por QR Code na tela, que você vai ser arremessado para lá. Então, agora que a nossa massa já tá bem lisinha, né? E a gente já entendeu que ela precisa descansar, não pode ficar mexendo muito. Vamos fazer uma salsichinha aqui. E esse é o ponto dela, tá? Ela não gruda na sua mão limpa, né? Ela vai descolando da mão. Te enrola ela assim, bonitona. Essa massa é ótima, porque você pode... Por isso que ela é boa de ser uma receita grande, porque você pode congelar ela assim. Aí eu aconselho que você já divida em duas porções, pra fazer esse congelamento. E aí, você pode sempre ter essa massa de torta, só deixar ela descongelar na geladeira, porque tem ovo, tem várias coisas perecíveis, então não bota no sol pra descongelar, tá? Descongela na geladeira com muita calma. Ou você pode assar e já congelar a base dela assada, porque aí você tem uma torta pronta. É tirar, colocar o recheio. Se o recheio for cru, já come. Se for comido cru, já come. Se o recheio tiver que assar, você assa novamente. Só que é muito importante que quando a gente pré-assar essa massa, não asse ela no ponto final, né? Porque ela vai ter que voltar pro forno pra assar o recheio. Então agora eu vou guardar ela na geladeira. Como eu disse lá no princípio, essa é uma torta de amêndoas com figo. Então a gente vai fazer um creme de amêndoas, que é quem vai sustentar as frutas, né? Eu vou usar amêndoas com casca, que já foram lavadas, e aqui também tostadas. É sempre importante dar uma tostada nas amêndoas antes, se você estiver usando amêndoas e não a farinha, porque a gente quer despertar também os sabores na amêndoa. Eu, particularmente, pela cor, eu prefiro fazer as amêndoas com casca. Eu gosto de usar as coisas com casca. Então se você não quiser, pode usar a amêndoa descascada. A sua torta vai ficar mais clarinha. E aí nós vamos fazer aqui no processador a farinha de amêndoas. Se você não tiver um processador, você pode comprar a farinha de amêndoas já pronta. Só certifique-se da qualidade da farinha da amêndoa, porque precisa ser uma farinha o mais pura possível, igual a gente vai usar aqui. Pau na máquina. Dá uma molhada. Vou bater mais um pouquinho, porque ainda tem uns grãozinhos inteiros. E aí, se ela não tiver com a casca, ela não fica com essa cor de paçoquinha e com cheiro de paçoquinha. Ai, que delícia. Então já batemos aqui a nossa amêndoa. Ela dá uma grudadinha, então vem aqui e dá uma raspada. Não podemos perder nada. Não precisa lavar, porque nós vamos juntar todo mundo depois. Mas agora a gente vai bater a manteiga com o açúcar aqui. Se eu tivesse um processador grandão, eu já colocaria todo mundo aqui. Amêndoa, açúcar, manteiga, e mandaria ver, e ovos. Mas como não vai caber todo mundo aqui, eu vou fazer por partes. Todas essas etapas, tirando o triturar a amêndoa, é viável de fazer à mão, tá? Mas mais uma vez, se a gente tem a possibilidade de pôr as máquinas para trabalhar, vamos fazer isso. Temos aqui um belo creme de manteiga em açúcar. Vamos juntar este lindo aqui. O cheiro dessa amêndoa tostadinha, triturada, já é o prelúdio de que essa torta é maravilhosa. E aí vocês vão entender porque a Neuza, minha mãe, ama. Não podemos desperdiçar nada. Então a gente bota aqui, dá uma raspadela com o pão duro. O pão duro é este utensílio autoexplicativo. Precisamos juntar os ovos levemente batidos nesse babado ali. Então, sempre quebrando os ovos à parte. Afinal de contas, quem quer perder meio quilo de amêndoa? Sorte, só ovos belos. Levemente batidos. Fuê, garfinho, só para misturar a gema e clara. Não é para fazer nada em neve, nada emocionado. A gente só quer realmente que a clara e a gema fiquem bem misturadas, para elas entrarem juntas. Ali. Se você tiver a possibilidade de bater toda essa galera junta, você faz exatamente o que eu fiz nessa ordem. Tritura a amêndoa, depois você entra com a manteiga, com o açúcar e por último com os ovos. Como a gente teve que fazer por partes, eu estou dando uma dividida nos ingredientes. E agora vou trazer os ovos. E aí, vamos misturar esse recheio aqui até ele ficar uniforme e você sentir que todos os ingredientes já se integraram. Todo mundo já fez aquela amizade maneira. Nossa, é muito cheiroso, gente. A manteiga, se você for fazer na mão, o ideal é que ela esteja naquele ponto pomada que a gente fala. É quando ela está maleável, mas ela não pode estar derretida. a gente não quer que ela entre derretida aqui, porque a gente precisa que esse recheio tenha essa consistência aqui. Se a manteiga entrar muito líquida, o recheio não vai chegar nessa consistência. Isso aqui não é um frangipane, é um frangipane fake, porque o frangipane mesmo, ele tem que entrar necessariamente creme de confeiteiro, pelo menos na literatura clássica gastronômica é assim. Então, isso aqui é um creme de amêndoas mais simples. Lindo, cheiroso, com uma consistência maravilhosa, eu estou com vontade de esfregar na cara e fazer peeling, de tão bom que está, mas vou me segurar e vou trabalhar os figos. Esse recheio aqui, ele fica bem na geladeira, segura aí uns três, quatro dias, porque tem ovo, então ele também é super perecível. Vou deixar ele na geladeira para trabalhar o figo. Dei uma plainada aqui, só tampar para colocar na geladeira e não pegar aquele, aquela mistura de aromas que toda geladeira tem, né? Ah, vou pegar a massa. Nossa massa que a gente preparou já está bem firminha, mas tem um outro passo importante em relação a essa receita. essa massa a gente tem que abrir ela na forma e pré-assar antes de assar o nosso recheio, porque a massa assa mais lentamente do que o recheio. Então a gente dá uma pré-assada nela, depois entra com o recheio em cima dela, mas ela tem que estar fria, ela tem que estar pelo menos morna para a gente não colocar o recheio e a manteiga derretendo, entendeu? Então, aquela mágica da minha equipe oráculo, eu já tenho uma massa pré-assada aqui. Linda! Por sinal, para a gente já entrar com o nosso recheio e colocar ali em cima. Então aqui a gente tem a massa já pré-assada, já fria, porque como eu expliquei, é importante que ela esteja fria quando a gente entrar com o recheio frio. Se você puser o recheio frio em cima da massa quente, aquela manteiguinha e o ovo que tem ali todo mundo já muito sensível, eles vão derreter, cozinhar e a gente não quer isso. Então por isso que as meninas já deixaram uma massa assim pré-assada. Eu fiz quadrada assim porque essa é a minha forma do coração que na verdade é do Gustavo, meu marido. Mas você pode fazer na forma redonda que está tudo certo, tá? Então é só abrir, essa é uma massa daquela que ela, você consegue abrir com rolo, mas precisa de bastante cuidado. Se você tiver dificuldade de abrir com rolo de massa, você faz bifinhos, pequenas fatias e vai moldando ela na assadeira, na forma, com os próprios dedos. Ela não pode ficar nem muito grossa, nem muito fina, senão ela quebre e não segura a torta. a espessura dela pode ser de pelo menos uns 5 milímetros no máximo assim, um centímetro já não, tá? Então essa aqui vai ficar para a próxima torta. E vamos cortar os figos que são a estrela que vai coroar essa torta de amêndoa. Temos aqui belos e tenros e suculentos figos, que é quem vai coroar a nossa torta, né? Vou tirar a pontinha dele e cortar em quatro. Eu estou usando figos porque é a torta que a gente faz no inverno lá em casa, a gente gosta e é a época do figo. Mas, ai Larissa, não gosto de figo. Já sabe, né? A madureza. Brincadeira. Você não gosta de figo? Pode usar pera, fica muito bom nessa torta também. Você pode usar nectarinas, pode usar maçãs, mas o figo eu acho que é o que fica mais gostoso. delicadeza ao tratar os figos, pois eles são sensíveis. E ai a gente corta ele assim em quatro, bonitão, e vamos montar a torta. Nosso recheio já está aqui belíssimo. Vem cá a massinha. Uma senhora torta, né? Por mais que você queira ser bem generoso no recheio, não faça uma camada muito exagerada, porque esse recheio ele ganha um pouco de volume no forno. Então, tem que deixar uma margenzinha e a gente também ainda vai encaixar os figos aqui. Então, tem que deixar uma margenzinha para ele crescer. Se você puser muito recheio, você corre o risco dele derramar. E agora, vamos colocar os figuinhos aqui. Tô fazendo tipo uma coroinha, sabe? Vou fazer em volta. Se a sua forma for redonda, pode seguir essa mesma para padronagem. E agora, forno. quando o recheio der aquela estufadinha e uma dourada, tá pronto. Só tirar, esperar um pouco. Não se parte nenhum doce quente, então a gente espera esfriar para fatiar a nossa torta e degustar. Esses paninhos aqui significam o quê? Que chegou a hora da alegria, a hora de retirar a nossa torta do forno. Já está um super cheiro de figos tostados no ar. Vamos lá! Olha, chora! Último chabal aqui. Fazer nevar em cima desses figos aqui. Isso aqui é açúcar impalpável, o famoso açúcar de confeiteiro e aí a gente vem ó, um pouquinho só para fazer um charminho, não queremos adoçar mais. Deixar dar uma esfriadinha nela para a gente conseguir provar. Se o seu paladar for para menos doce, eu sugiro acompanhamentos mais leves, tipo só um creme batido, assim, um creme azedo batido ou mesmo uma calda de vinho e se você quiser arregaçar, pega um belo sorvete de baunilha, o famoso sorvete de creme e manda ver. Lindo! Essa é a hora do clique de fazer e base. É ou não é a torta de figo mais linda que você já viu? Temos até uma bolinha de sorvete aqui para ornar. Vou meter aqui a adaga super crocante. Uou! E detalhe que eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. O figo vira praticamente uma compota porque ele cozinha, né, enquanto a massa de amêndoas assa. E ó, como eu falei, aí a massa acaba de ficar, de chegar, ela vai ficando mais moreninha, por isso que é importante o ponto da pré-assagem da massa. E agora vamos para degustation. Eu não consigo sequer decidir se eu gosto mais do recheio, da massa ou do figo. Então, vou provar todo mundo junto. Todo mundo aqui, figo no lugar, vamos provar. Todo dia eu faço isso, né? Parece que é mentira, mas não é não, gente, é muito bom mesmo. se vocês estão fazendo as receitas, vocês estão sabendo disso. Tá muito gostoso. A massa de amêndoa, o recheio, fica muito bom. Com o figo, então, pra mim, é a torta de inverno ideal. Mas você pode fazer o ano inteiro, porque ela também tem cara de Natal, tem cara de festa. Então, façam a torta favorita da minha mãe, vocês não vão se arrepender. é bárbara. E amanhã, eu espero vocês pra mais um Jantar O Que? Sorvete. Hum. 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 Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.